Cá estão muito, cá estão muito. Tu vais ver, pão um pouco aí e elas estão para trás, não é? No caso de veias as fotografias vais dizer, foda-se, eu não vi esta maneira. Não tenho que ter um amigo que deu um peixe de fora. Não, mas eu repartilhe esta maneira. É sempre assim. Um gajo para dar a volta e para chegar ao clube, quando se foda, sempre foda-se. Um gajo que não vi esta maneira. Quase!